Olá sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou Michele Brito e hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre mensageria em microservices quando que a gente utiliza de comandos ou eventos então quando temos uma arquitetura de microservices precisamos fazer a comunicação entre esses serviços cada microservice ele é autônomo e independente mas dentro da arquitetura eles precisam se comunicar uns com os outros e a escolha entre essa comunicação se ela vai ser síncrona ou assíncrona isso vai depender muito do contexto do negócio e também das prioridades entre esses dois microservices ou esse conjunto de microservices que vão se comunicar se prioriza-se por exemplo a disponibilidade ou se a priorização vai ser com a consistência forte muitas vezes a gente vê na arquitetura né em uma determinada arquitetura é as duas formas de forma híbrida tanto comunicação síncrona e também comunicação assíncrona então dependendo ali do processo é preciso de uma análise de entender o negócio e ver qual que vai se encaixar melhor e quando opta-se por utilizar de comunicação síncrona então cria-se APIs West por exemplo para fazer a comunicação entre esses microservices utilizando do protocolo HTTP onde a comunicação vai ser feita de maneira um para um né request response onde o microservice que vai se comunicar com o outro ele envia uma solicitação e espera ali por um retorno de forma bloqueante e quando a gente tem a comunicação assíncrona entre esses microservices podemos utilizar de mensageiria com protocolo AMQP e neste caso a gente pode criar tanto comunicação um para um onde o microservice ele vai enviar uma mensagem para outro microservice ou a gente também pode ter estilos de comunicação um para muito onde o o microservice ele vai produzir uma mensagem e enviar para um grupo de microservices certo para vários consumers mas para ficar um pouco mais claro a diferença aí e também quando que essa mensagem que é produzida e enviada ela é do tipo comando ou evento continuem assistindo o vídeo aqui para vocês entenderem tudo certinho então focando agora na comunicação assíncrona entre este serviço a primeira forma é quando um microservice ele produz uma mensagem e ele envia essa mensagem para um único outro microservice e ele não se preocupa né em receber um retorno ou uma resposta neste caso a gente tem o que chama-se de comunicação de mão única então microservice ele produz envia essa mensagem e ele não precisa esperar nenhum retorno outro caso também é uma comunicação um para um este microservice ele produz essa mensagem envia só que ele espera por um retorno de forma assíncrona e com isso a gente tem uma comunicação ali um fluxo não bloqueante porque isso porque o microservice ele vai enviar essa mensagem para outro o outro microservice o consumo ele vai receber vai fazer ele determinado processamento e vai enviar um retorno de volta só que esse retorno como é assíncrono ele não é um retorno imediato pode ser que demore ali um intervalo de tempo e enquanto isso o microservice que enviou essa mensagem está esperando esse retorno ele não precisa ficar bloqueado ele pode ir recebendo as requisições que vão chegando de forma posterior né e enquanto isso ele vai aguardando até que esse retorno ele seja enviado todo o processamento seja concluído então como esse fluxo ele é não bloqueante a gente tem um aumento da disponibilidade quando a gente utiliza aí dessa comunicação assíncrona é claro que dependendo ali da a regra de negócio pode ser que a própria regra de negócio causa algum bloqueio mas de modo geral a disponibilidade com esse estilo de comunicação ela é melhor né a gente tem uma maior disponibilidade outros casos também é quando a gente tem o estilo um para muitos onde um determinado microservice um producer ele produz essa mensagem e envia não para um microservice mas ele pode enviar para múltiplos outros microservices como a gente vai ver agora aqui para frente quando a gente trabalha com eventos e como que é feito então o envio dessa mensagem de um microservice para o outro a gente utiliza de uma mensageria né de uma infraestrutura de mensageria como os brokers e hoje a gente tem vários exemplos de brokers mais utilizados no mercado como é o caso do RabbitMQ do Apache Kafka do Amazon SQS do ActiveMQ também do Redis principalmente quando a gente não precisa né ter mensagens duráveis então dependendo ali do negócio do contexto dos processos vai se dar escolha de qual infraestrutura de mensageria vai utilizar na arquitetura e cada uma dessas infraestruturas de mensageria desses brokers eles trabalham de formas específicas com seus canais de mensagem como por exemplo topic filas utilizando ali de uma combinação de exchange mais filas como é o caso do RabbitMQ e muitas vezes a gente pode configurar né como que essas mensagens na hora que chega nesse broker elas vão ser enviadas para os consumers se vai ser enviada apenas para um para o consumers ou para múltiplos consumers então a gente pode definir aí diferentes tipos de exchanges também de routing key podemos também criar configurações de políticas de erro onde determinada mensagem né na hora que ela é enviada tem algum tipo de erro no processamento a gente não perde essa mensagem a gente pode utilizar de filas de erros filas da LQ onde essa mensagem ela é enviada para uma fila de erro e aí a gente pode por exemplo configurar um consumer para ouvir essa fila específica fazer ali alguma implementação para retentativas de reprocessamento dessa mensagem para ela não ser perdida então isso também é muito comum de fazer quando a gente utiliza de comunicação assíncrona utilizamos de mensageria também podemos configurar confirmação de mensagens políticas de retentativas ou seja antes de enviar uma determinada mensagem para uma exchange ou para uma fila específica de erro a gente pode ali incluir políticas de retentativas de reprocessamento dessa mensagem também também podemos trabalhar com concorrências em determinadas filas quando tal fila tem um grande volume de mensagens para melhorar a performance então com isso a gente pode ver que esses brokers né esses intermediários eles são muito mais do que receber e enviar uma mensagem você pode configurar eles e utilizar mesmo dessa infraestrutura de mensageria de forma bem completa e robusta ok então agora recapitulando já falei sobre comunicação assíncrona quando a gente tem comunicação assíncrona a gente utiliza de mensagerias né de brokers para enviar determinadas mensagens de um microservice para outro ou de um microservice para múltiplos microservices e o que que é essa mensagem que é enviada nesse tipo de comunicação uma mensagem em si é algo muito genérico né é uma carga mensagem útil e essa mensagem ela é formada por readers e também por um body onde no readers a gente tem configurações de propriedades metadados e no body a gente tem a carga da mensagem né o corpo da mensagem em si mas a gente falar apenas que um microservice está enviando uma mensagem para outro mensagem isso é muito genérico a gente precisa definir uma intenção para essa mensagem essa mensagem então ela vai ser enviada para um ou múltiplos microservices de forma a ser um comando ou um evento é aí que entra então esses dois novos termos e esse dilema que muitas vezes as pessoas podem confundir quando começa a trabalhar com comunicações assíncronas com mensageria então qual que é a diferença quando eu envio uma mensagem com a intenção de ser um comando ou quando eu envio uma mensagem com a intenção de ser um evento primeiro vamos falar sobre comandos né quando que uma mensagem ela é definida como um comando aqui eu coloquei dois cenários tanto um microservice ali se comunicando de forma um para um em ambos os casos né mas no primeiro cenário ele não espera nenhum retorno é aquela comunicação de mão única e no segundo ele envia uma mensagem e espera um determinado retorno de forma assíncrona mas o que que vem a ser o comando comando é quando o microservice ele produz uma mensagem solicitando que outro microservice faça alguma coisa alguma ação então por isso que eu coloquei ali um bonequinho dizendo faça alguma coisa né então vamos analisar aqui o primeiro cenário na linha de cima temos um microservice que é um producer ele vai produzir uma mensagem onde ele vai enviar essa mensagem para um broker para um canal de mensagem de mensagens via comando e o broker vai enviar essa mensagem para um microservice específico porque neste caso o producer ele tem que saber exatamente qual que é o microservice que ele vai estar enviando este comando então na hora que esse microservice esse consumer ele receber essa mensagem este comando ele vai executar essa ação que está sendo solicitada já no exemplo de baixo a gente tem o mesmo fluxo né de comunicação assíncrona de comandos porém o microservice producer ele produziu uma mensagem com a intenção de comando o microservice consumer recebeu ali tendo o broker como um intermediador e na hora que ele recebe esse consumo né recebe essa mensagem ele vai executar essa ação que foi solicitada porém depois ali de um determinado intervalo de tempo ele vai criar um retorno para o microservice producer então aqui é um exemplo simples né da utilização de request response de forma assíncrona onde eu tinha falado anteriormente que o microservice producer ele envia a mensagem para o consumer o o consumer ele responde ele tem um retorno para o producer porém não bloqueia o producer enquanto ele fica esperando esse retorno ele pode ele continuar recebendo as solicitações que vão chegando posteriormente e com isso a gente tem um aumento da disponibilidade aqui neste fluxo da arquitetura então resumindo comando é quando o microservice envia para um outro microservice comunicação um para um então uma mensagem é uma mensagem com a intenção de que o microservice execute uma determinada ação e quando que a gente tem mensagens com a intenção de evento o evento ele não vai mandar solicitar que o outro microservice faça nenhuma ação ele apenas vai avisar que um determinado evento aconteceu então o bonequinho agora ele não está mandando o outro microservice fazer exatamente nada ele apenas está avisando que algo aconteceu aqui no nosso fluxo o microservice producer ele vai produzir ali vai realizar um determinado processo e ao final desse processo ele vai enviar uma mensagem para um determinado broker no canal de evento avisando avisando que algo aconteceu isso daqui pode ser um evento do tipo apenas uma notificação ou pode ser uma transferência de estado mas na hora que ele envia essa mensagem para o broker ele não precisa saber quais são os microservices que vão receber essa mensagem ou o que que o microservice vai fazer com aquela mensagem ele apenas envia isso para o broker e acabou a preocupação do producer por ali e os demais microservices vão receber essas mensagens né esses consumers que ou tiverem ouvindo esse canal aí de eventos vão receber essa notificação ou essa transferência de estado e cada um ali vai fazer o seu respectivo processamento vai lidar de diferentes maneiras com essas mensagens de evento com essas notificações aí de que algo aconteceu então aqui a gente tem um exemplo de um fluxo utilizando mensagens via eventos e a gente já pode ver que neste caso tanto a disponibilidade ela é mais alta mas também o acoplamento entre esses microservices é muito menor porque o producer ele não precisa precisa saber o que que está acontecendo qual que é a propagação dessa mensagem para o restante da arquitetura e cada um dos microservices eles sabem exatamente os ouvintes né desse evento sabem exatamente qual que é o processamento que eles têm que realizar quando determinado evento chegar ali neste canal então aqui resumindo este fluxo é um evento é quando um determinado microservice um producer ele produz uma mensagem mensagem envia para um broker avisando que alguma coisa aconteceu por exemplo um novo usuário ele entrou na plataforma um endereço foi atualizado entre outras coisas e os microservices que precisarem reagir quanto a essas informações vão ouvir essa mensagem e fazer ali cada um os seus respectivos processamentos e aqui vocês podem ver que o estilo de comunicação é uma comunicação assíncrona via mensageria mas é um para muitos onde um producer ele produz uma única mensagem mas vários microservices ali múltiplos microservices consumers podem receber essa mesma mensagem certo então aí está essa diferença né quando a gente trata de mensageria de uma mensagem como comandos ou como eventos mas quando utilizar de comandos e quando utilizar de eventos isso daqui não tem uma regra onde eu posso chegar e dizer que comandos é melhor ou eventos é melhor isso daqui vai depender muito do contexto do negócio da comunicação ali entre esses microservices principalmente se a gente vai estar utilizando de coreografia ou de orquestração mas eu não vou entrar a fundo agora nesses termos porque isso já é assunto para outro vídeo né principalmente quando a gente utiliza ali de saga pattern mas realmente quando você vai utilizar comando ou evento o que vai ditar isso é o contexto do negócio é o fluxo que vai ter a comunicação ali entre esses microservices e lembrando também das prioridades né mesma coisa quando a gente fala se vamos utilizar comunicação síncrona ou assíncrona em uma arquitetura isso não é regra a gente utilizar apenas síncrona ou apenas comunicação assíncrona dizer que uma é melhor que a outra é claro que uma tem os seus contras tem os seus prós mas sempre temos que entender o negócio temos também que entender e analisar ali as prioridades porque assim a gente consegue escolher tanto esse fluxo de comunicação síncrona ou assíncrona e também se for assíncrona com mensageria se essas mensagens vão ser do tipo comandos ou eventos né para se encaixar melhor em cada processo certo pessoal eu espero que depois desse vídeo agora tenha ficado um pouco mais claro quando a gente utiliza de comunicação assíncrona com mensagens via comando ou via eventos para que fique mais fácil de vocês tomarem as devidas decisões aí quando forem implementar ou definir os fluxos em uma arquitetura de microservices espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de deixar o joinha e também se inscrever aqui no canal porque sempre eu estou trazendo mais conteúdos de arquitetura de microservices Java Spring e muito mais certo vejo vocês nos próximos vídeos por aqui até mais